Quanto também de perfis falsos, viu Burnier e Aline? Tá bom, Camila, muito obrigado pelas suas informações. Agora nós já temos imagens ao vivo aqui do candidato Jair Bolsonaro. O que ele sofreu em juiz de fora em setembro? Houve um reforço na segurança, além dos agentes da Polícia Federal que já estariam aí, a Polícia do Exército também reforça a segurança do candidato do PSL e grátis foram colocadas no entorno dessa escola na Vila Militar para impedir aí a entrada de populares e da própria imprensa para que ele pudesse votar com tranquilidade. Ele está usando colete à prova de balas. Está ali debaixo do casaco dele, está usando um colete à prova de balas. É uma recomendação da Polícia Federal, ele que sofreu um atentado em setembro, lá em juiz de fora, como a Aline já relembrou a gente aqui. Ele ainda carrega a bolsa de colostomia, que ele vai tirar no próximo mês, segundo os médicos. Essa cirurgia já está até marcada. Ele vai refazer a ligação do intestino dele. Ele acabou de votar, essa é a sala dele. Voltou muito rápido. Voltou muito rápido. Já saiu.